É muito comum as pessoas me ligarem e dizerem algo como, olha, eu não sei porque eu ganhei 15 quilos no último ano, porque eu não como muito, eu não como mais do que as outras pessoas comem, eu como frutas nos intervalos, eu não sou de ficar beliscando o tempo todo, eu acho que eu devo ter hipotireoidismo. E as pessoas até se surpreendem, porque aí fazem os exames e os hormônios estão todos normais, a pessoa não tem hipotireoidismo. E eu já conversei com vocês nas últimas semanas sobre vários fatores que podem estar levando, mas um dos fatores é a pessoa realmente não perceber o quanto ela come. De fato, a gente não precisa comer muito para engordar, mas a gente precisa fazer isso várias vezes para ganhar peso, não é porque um dia você comeu pizza que você vai ganhar 15 quilos, Mas se você comer duas fatias a mais de pizza do que você precisa em termos de caloria todos os dias do ano, aí sim você pode ganhar 15 quilos. Porque 300 calorias por dia vezes 365 dias vão dar 109.500 calorias, isso sim é suficiente para você ganhar muito peso. E realmente, você não precisa estar comendo muito toda hora para conseguir 300 calorias a mais. Então vamos supor que você já consumiu as calorias do dia que você precisa. Vamos supor que seja uma pessoa fisicamente ativa que precise por dia de 2.000 calorias. Mas se essa pessoa consumir 2.300 ao invés das 2.000 por dia, ela ao final do ano pode sim estar com 15 quilos a mais. E o que significa 300 quilocalorias por dia? Não é muita coisa. Se ela tomar duas latas de cerveja, ou se ela tomar um copo grande de vinho, ou se ela ficar repetindo o almoço ou o jantar, por exemplo, se ela comeu um prato a mais de bacalhau, ou uma berinjela recheada com carne a mais, ou um quiche de espinafre a mais, ou um sanduíche de ovo com presunto a mais, ou um prato de mingau de aveia com banana a mais, ou uma batata assada a mais, ou duas fatias de pizza a mais, ou 50 gramas de biscoito a mais, ou 54 gramas de chocolate por dia, ou mesmo algo que você considere saudável, mas que seja a mais do que você precisa, por exemplo, uma salada de frango com molho, você vai estar consumindo 300 quilocalorias a mais do que você quer. É claro, nem tudo é tão simples como contar calorias. Tem pessoas que consomem mais calorias do que você e não ganham peso, talvez porque elas têm um metabolismo mais acelerado, talvez porque elas têm mais massa magra. Por outro lado, tem pessoas que estão sempre com fome. Por exemplo, você sabia que quem toma água com gás estimula a grelina, que é um hormônio que dá fome? Água com gás não tem nada de calorias, então ela não, teoricamente, não estaria consumindo nada a mais, mas por estar tomando água com gás, os estudos mostram que a grelina no estômago é estimulada. Aí a pessoa fica com mais fome, daqui a pouco ela está consumindo algo, um pão a mais, ou um biscoito a mais, um bolo a mais, e é isso que vai levar ao aumento do peso. A mesma coisa é refrigerante. Então, a pessoa está tomando um refrigerante light, um refrigerante zero, que não tem calorias, mas que tem adoçantes. E esses adoçantes afetam as bactérias intestinais de forma que o corpo fica mais inflamado e o ganho de peso fica mais fácil. Nós vamos continuar destrinchando a nutrição, mas se você está interessado em aprender mais e mais e cada vez mais rápido e emagrecer de forma saudável, se inscreva no grupo de emagrecimento que começa amanhã. Vou deixar para você um link em anexo.